Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Ok gente, bem-vindos de volta, Dr. Ray aqui, o rei da saúde, o rei da beleza. Olha, é mais ou menos a cronologia é mais ou menos assim. Nos 60, 70 descobrimos que cardio, exercício aeróbico, era muito importante para proteger o coração. Ok, aprendemos e o principal pessoal atrás disso foi o Gym Fix. Um cientista nos Estados Unidos. Depois, nos 80 e 90, talvez com influência até do Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, entendemos, compreendemos a importância do tônus, músculo no homem, tônus na mulher. Porque descobrimos que queima gordura durante a noite. Então, o músculo é importante porque queima gordura. Então, sabemos em resumo que cardio, exercício aeróbico, protege o coração e músculo queima gordura. Descobrimos na última década, que é alongamento e no espectro de flexibilidade, na verdade. Cria certos hormônios que ajudam parar o relógio, gente. Então, já protegemos o coração com cardio, já queima-nos a caloria com malhação. E agora descobrimos que alongamento, flexibilidade, gera químicos no corpo naturais que param o tempo. Eu dou um exemplo que eu uso muito. O meu mestre, né, décimo Dan Taekwondo, Jungchang. Ele tem 75 anos por aí e ele tem corpo totalmente seco de um rapaz de 21. E nós vemos isso muito nas academias de Taekwondo e outras artes marciais no mundo, que usam alongamento e flexibilidade. Então, não esqueça de incorporar no seu regime todos os dias, 5 minutinhos. Eu faço toda a minha flexibilidade de Taekwondo, todos os dias, menos domingo, claro. Dia de Deus, dia de descanso. E eu faço em 5 minutos. Olha, exercício é muito importante, né. Você vê em quase todas as artes marciais, todos os esportes. Isso aqui é muito básico. Então, crânio para o joelho e toca a patinha. Se eu conseguir tocar a patinha, cada dia chega um pouquinho mais perto. Daí, desce para trás. Apagarzinho, olha, esqueça aqui, olha, dois chutesinhos aqui, olha. Olha só. Olha, tudo elegantemente, olha. Todo movimento tem que ser elegante. Tem que ter os seus pés dos dois lados, ok? Olha. E empurra para trás. Volta para frente e empurra para trás. Agora a gente vai de lado a lado, olha. Two. Agora vamos para frente só para relaxar. Patinha nos dois lados. Agora senta, né, bumbumzinho nas patinhas, assim. Agarra, calcanhar. E vai para cima, olha. Não se esqueça, são mil ligamentos, 800 músculos, tá? Esses momentos bizarros tem uma razão. Olha. As costas. Relaxar todos. O erector spinaeus. Os músculos das suas costas. Latissias dorsi, erector spinaeus. Enfim, os músculos das costas. Ó, lado a lado, braço embaixo. Passa. Outro lado. Passa. Outro lado. Passa. Outro lado. Ou você pode fazer isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ok, esse aqui eu quero que você tente, mesmo que assusta no começo. Mas tenta. Cada dia é melhor, ok? Ó, braço no chão. Asa! Não tenho desculpa, eu tenho quase 60, gente. Eu não tenho desculpa. E tenta cada dia abrir um pouquinho mais. Cada dia você abre um centímetro. Em alguns anos. Você será como uma cheerleader africana, hein? Caminha pra frente, ó. Com amor, cá pra trás, ó. Cá pra trás. Patinha. Patinha. Dois bairros no... Ah, sabe? Agora, ó. Até uma misturinha de yoga. Dez girações em cada direção. É uma área muito, ó. Muitos, muitos graus de... Em inglês é chamado division of freedom. Muitos graus de... De verdade. Significa mais fácil de machucar. Então, juntas. Assim são fáceis. Uma vez você torce... Essa junta. Você vai ser torcedor de junta por essa sua vida. Então, muito melhor aquecer ela todos os dias. Eu faço todos os dias e menos domingo. Dia de Deus. Como se o João entrar, eu te digo. O maior número de acidentes acontece em domingo. Dia de Deus. A Bíblia estava certa. Muito melhor respeitar o dia de Deus. Agora, levantar os ciclos dos joelhos. Dez de porta dentro. Dez de dentro e fora. Tudo com amor. Tiro para a esquerda. Esquerda para a direita. Agora, terminar com mais um grupinho de ciclos. E eu vou assalantar o corpo com metade do peso. Metade do peso. Pensamento da minha idade. A cartilagem, ela não cresce. Desgastando a cartilagem, ela acabou. Então, e termina com o jumping jack. Eu sei que fala em português o jumping jack, mas é isso. E troca a patinha. Cinco assim, cinco assim. E aí, cruza. Vamos trabalhar uns 100 gramas. Só isso.